Olha só, gente, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, em parceria com o SENAC, conta com várias vagas abertas em todo o estado para cursos técnicos, gente. Desta vez, curso técnico de desenvolvimento de sistema. O Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre este assunto. Uma ação denominada Voucher Desenvolvedor de Sistemas do programa MS Qualifica vai capacitar estudantes de toda a rede pública de ensino no curso de técnico desenvolvedor de sistemas. Sobre este assunto, eu vou conversar com a diretora da Escola Geomap, Lourdes Neres, que vai falar pra gente sobre este assunto. Lourdes, são quantas vagas aqui para Três Lagoas? Para Três Lagoas, para esse curso, são 65 vagas para alunos da rede estadual de ensino e 25 vagas para o público externo, para outras pessoas que não estão cursando o ensino médio na escola da rede estadual. Certo. E onde vão ser essas aulas, né? E quanto tempo de duração deste curso? Esse curso é uma parceria do governo do estado com a sede, com o SENAC. Então, o curso, ele vai ser oferecido pelo SENAC, é um curso de 1.200 horas. Então, o estudante vai fazer o curso, o estudante ou quem já terminou o ensino médio, né? Que é o público em geral. Vai fazer no período contrário da aula. Então, é um técnico mesmo. São 1.200 horas, vai ser um período de um ano e meio, mais ou menos. Certo. E já começaram as inscrições, né? Até quando elas vão? As inscrições estão abertas desde ontem, né? E vão até o dia 19 de janeiro. Vai ter um processo seletivo, tem um link, vai ser pela FAPEC. Então, alunos da rede estadual. Quem está matriculado no segundo ano, a partir do segundo ano, que tenha 16 anos, ou que vá completar 16 anos até junho de 2024. Por que essa idade? Porque é um curso técnico e durante o curso pode surgir vaga para estágio. Então, por isso, deve estar a partir do segundo ano do ensino médio e com 16 anos de idade. Por onde que esses estudantes podem fazer a inscrição para esse curso técnico? No link do concursos.fapec, todos os estudantes da rede estadual podem fazer essa inscrição dentro daqueles critérios que eu disse, né? A partir do segundo ano, com 16 anos, ou que vai fazer 16 até junho do ano que vem. Lá no site da FAPEC tem todas as orientações, regulamento, o que pode, o que não pode, o dia da prova e como vai ser o processo seletivo. Certo. Muito obrigada pelas informações, diretora Lourdes. Então, fica aí. É uma oportunidade aos estudantes e ao público geral também. São 90 vagas, relembrando aqui, para Três Lagoas. E as inscrições podem ser feitas pelo site concurso.fapec.org. Outras informações você também confere no portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Tchau. 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 Tchau.